A gente estava aqui trocando uma ideia sobre o quanto as redes sociais enganam as pessoas. Sabe aquele influenciador que você segue, que está sempre feliz, compartilhando e ostentando as redes sociais? A gente precisa tomar muito cuidado sobre isso, não é, Dani? A grama do vizinho parece que é sempre mais verde, mas às vezes ela é até grama falsa, artificial. Ou às vezes ele só lembrou de regar ela mais vezes do que a gente. Eu sou uma pessoa que, antes de começar, assim, quando eu estava no processo de começar a criar conteúdo, eu decidi parar de correr porque muita coisa pra mim deixou de fazer sentido, assim. Primeiro porque eu me cobrava o tempo inteiro ser mais rápida e mais magra, olhando coisas e pessoas, né, conteúdos, que ao invés de me inspirar, me botavam pra baixo o tempo inteiro. Porque quem é feliz o tempo inteiro? E aí a gente entra na questão. As redes sociais são tóxicas. Você tem o poder de escolha, eu também, a Dani também tem. Só que às vezes a gente acaba se levando por discursos que enganam demais. A gente sabe que correr, correr com bons equipamentos, poder viajar no mundo, é um privilégio. A maratória é um privilégio. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te dar cinco dicas pra você fugir dos falsos influenciadores das redes sociais e poder consumir conteúdos bacanas e não conteúdos tóxicos que te não levam pra nenhum lugar. Dani, dica número um que você daria pra quem consome conteúdo sobre corrida nas redes sociais? Talvez seja uma dica um pouco difícil, mas assim, é uma dica de que eu só dou fórum se eu percebo que a pessoa tem minimamente uma consciência de classe. E o que significa isso? Se ela consegue reconhecer os privilégios dela. Se ela se mostra vulnerável. Se ela mostra que ela tem dificuldade, que ela quebra a entrega, que tem dia que ela acorda e que ela não tá a fim de treinar. Porque é sobre ser humano também, assim. Uma dica incrível, da Dani. A minha segunda dica. Pra você que curte influenciadores, que passam exercícios, prescrevem treinos, tome muito cuidado. Veja se esse influenciador tem algum certificado profissional na educação física. Tem muito profissional que tá aí ralando pra conseguir um espaço, tem que dar corrida e não consegue porque, às vezes, tem muito influenciador que tá passando treino, passando um monte de dica que pode machucar. Porque corrida é coisa séria. Ainda mais exercício quando ele transmite pela internet. Mexe com a nossa saúde física e saúde mental. Então a minha terceira dica é Sei que aquele criador de conteúdo faz com que você fique assim Hum, acho que o meu treino hoje não foi bom o suficiente. Eu acho que você não deve seguir essa pessoa, não. Porque eu acho que a gente precisa seguir pessoas que inspirem a gente, que façam a gente crescer, que mostrem ali Olha, eu consegui isso. É possível pra você, mas pra mim foi difícil nisso e nisso e nisso. Esse discurso de Se eu conseguir, você consegue também. Gente, não é assim. E a quarta dica, vou falar da questão da alimentação. Porque o que tem, gente, no universo da corrida, passando dieta maluca, fazendo dicas de dietas restritivas, ou de suplementos que não tem nada a ver, que podem ser até um doping. Então, presta atenção também. Se essa pessoa que tá transmitindo essas dicas é um profissional da saúde, é uma nutricionista ou não, um médico do esporte, porque assim você se certifica que essa pessoa tem esse conhecimento validado e comprovado pela ciência. Dica de hora, então, daí eu vou jogar pra você. Qual é a quinta dica? A quinta dica é seguir pessoas que façam com que você mesmo se inspire. Que ela te dê gatilhos, mas que ela te incentive a olhar pra sua própria história. Pra você ver e conseguir olhar pra trás o quanto você evoluiu, o quanto você é boa, só pra você acordar e decidir e treinar. Uma pessoa que você consiga se inspirar nela, mas porque ela faz com que você se mantenha inspirada em você mesmo. Pra você. Falta aqui nos comentários um influenciador, uma influenciadora que você se inspira. É muito importante a gente transmitir essas mensagens do bem pra cada vez mais pessoas. E quando a gente entende que cada um é único dentro do universo da corrida, você vai parar de se comparar com os outros. Cada história é única e cada história merece ser compada. E é isso. Acho que minha paixão pela corrida é muito sobre saber que aqui a gente tem responsabilidade no que a gente fala. Então, acho que é isso. Gostou desse vídeo? Então, aproveite e já compartilha pra todo mundo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e no seu Telegram. Porque a gente tá aqui pra fortalecer você na corrida e te ajudar a evoluir. Dani, até a próxima! Até, amiga! Maravilhosa essa mulher! Siga o Dani Germano, porque ela é incrível!